Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor e Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso ícone, mestre da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Para quem nos assiste, lembrando que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito ou sobre alguma questão ligada a empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no WhatsApp que aparece aí na tela, que é o 51985-946-773. Ou para o nosso e-mail, consumidorempauta.com.br. Quem está conosco, o tema de hoje é Direito Comercial. E quem está conosco hoje é o Evanira Guiardo Santos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Contador, mestre em Economia e diretora operacional da Fortes Group. Bom, Evanira, já vamos então começar com a primeira pergunta do dia, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, Cumprei um título patrimonial em um clube. Paguei por ele R$ 4.350,00 para uma pessoa física e mais R$ 1.228,00 de taxa de transferência para o clube, totalizando R$ 5.578,00. A pergunta é, devo declarar na próxima declaração do Imposto de Renda? E se devo, aonde devo declarar? Como bens e direitos? Ou com a devida separação de valores? Caso a pessoa não tenha declarado no seu IR, dará malha fina para quem vendeu para ela? Sendo que até R$ 35 mil é isento de cobrança de lucro? Muito bem, então, muito obrigado por enviar essa pergunta para nós. Vamos responder aqui da forma mais didática possível. Bom, em primeiro lugar, se a pessoa não declarou ou não fez ou não fará essa declaração lá na sua declaração de Imposto de Renda, isso é um cuidado que ela deve ter. Vamos tratar aqui, então, da nossa obrigação. O valor acima de R$ 5 mil, sim, deve ser declarado na sua declaração como um único valor, porque o custo de aquisição daquele bem, daquele direito ali, um direito no caso, ele é superior a R$ 5 mil e desta forma, sim, é obrigatória o registro dessa declaração. E um único valor, porque o custo total foi o valor pago para a pessoa para a aquisição do título e mais aquela taxa lá do clube. Então, soma, sim, os R$ 5 mil e vai lá em bens e direitos, outros bens e direitos, item 99, se não me engano, e vai colocar lá todo o histórico, título do clube tal, adquirido em tal data, D, fulano de tal, CPF, e coloca lá o valor total. Isso é uma pergunta muito, talvez o pessoal comece a chegar o verão, o pessoal começa a levar das piscinas, né? Já começa a pensar em se associar a um clube. Então, é bem pertinente essa pergunta da nossa telespectadora anônima, que certamente é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, temos a pergunta da telespectadora Ana Paula, da cidade que devia a mão. E é uma pergunta que é muito, muito boa. O que são os incentivos fiscais do imposto de renda para as pessoas físicas? Muito bem, vamos lá. Ana Paula, muito obrigado por enviar a pergunta. Este é um tema que eu gosto de falar muito, que são as doações incentivadas aí do imposto de renda, que o governo permite, então, que as pessoas físicas e jurídicas, mas vamos falar agora das pessoas físicas, destinem uma parte do imposto de renda devido para causas sociais, causas, causas esportivas, voltadas à saúde, atendimento da criança, adolescente e idoso. Então, essas doações, esses incentivos fiscais que o governo faz para que as pessoas doem uma parte do imposto de renda devido, no caso das pessoas físicas, 3% para criança e adolescente, 3% para fundo do idoso. Também é possível fazer doação para atividades audiovisuais, atividades esportivas, todas com projetos aprovados e fiscalizados, então, pelo governo. Então, nada mais é do que uma forma que o cidadão tem de escolher para quem vai destinar uma parte do seu imposto de renda devido. Então, essa destinação para essas instituições oficiais, então, são chamadas as doações incentivadas aí do imposto de renda. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Sérgio, aqui de Porto Alegre, que já acho que complementa essa resposta um pouco. Quem pode realizar a doação com a dedução do imposto de renda? Todo mundo? Todo mundo pode fazer a doação, mas que tenha essa dedução ou restituição do imposto de renda são apenas as pessoas físicas que entregam as suas declarações pelo modelo completo. É aquele modelo em que a pessoa informa a sua renda, todas as suas despesas, e aí acha-se a base de cálculo do imposto a pagar. Infelizmente, na minha opinião, as pessoas que entregam pelo modelo simplificado não podem. Tá, mas bem, porque até acho que o número de pessoas que entregam pelo simplificado deve ser maior. Sim, sim, bem maior. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Júlia, da cidade de Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos. As empresas também podem fazer doação para instituições e projetos? Bom, Júlia, muito obrigado pelo envio da pergunta. Qualquer pessoa ou empresa pode e deve, se possível, realizar esse tipo de doações. Porém, doações com incentivos fiscais, que é aquele incentivo que permite deduzir do imposto que vai pagar para o governo, no caso das empresas, são apenas aquelas tributadas pelo regime do lucro real. As pessoas jurídicas, empresas que são do simples nacional ou do lucro presumido, que são dois outros regimes de apuração de imposto, como esses regimes, eles são calculados através da aplicação de um percentual sobre o faturamento dessas empresas, neste caso, as empresas não podem aproveitar essas doações realizadas. Então, a forma que as empresas do lucro real calculam o seu imposto é receitas, menos seus custos e despesas, também, aí vão calcular o imposto de renda e dali tira essa doação que é efetuada para essas instituições. Também uma pena que não é todas as empresas que podem contribuir, assim como no imposto de renda, também é uma minoria de empresas que podem se aproveitar desse benefício. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta do Tomás, de Porto Alegre. Todo o valor doado será descontado do imposto a pagar? O valor doado será todo recebido de volta? Depende. Como na nossa legislação tributária brasileira, tudo depende, essa é uma resposta... E nada complexo? E muito complexo, por sinal. Depende. Depende do quê? Depende do quanto que efetivamente a pessoa física ou jurídica vai pagar de imposto. Porque ao longo do ano são realizadas, então, as doações, mas somente se saberá o total a ser restituído ou deduzido, lá no caso da pessoa jurídica, quando efetivamente encerrar aquele exercício ou apurar o imposto a pagar. que no caso das pessoas físicas, 6%, se doados para criança, adolescente e idoso, mais 2% se for, então, doados aí para PRONAS ou PRONAM. Mas, este limite total é 6%, inclusive, se for doações para projetos esportivos, audiovisuais, entre outros. Então, dependerá. Poderá, sim, ser totalmente restituído ou uma parte ficar lá com aquela instituição e não voltar. Bom, temos uma pergunta que dá a telespectadora Joyce, da cidade de Gravataí. Como posso saber, ainda neste ano, quanto poderei doar, se ainda não fiz a minha declaração de imposto de renda, para que todo o valor seja aproveitado? Boa pergunta. Esta pergunta é muito comum, porque as pessoas, de fato, têm dúvida quanto que eu posso doar para não extrapolar ali o total que eu quero aproveitar ou, enfim, restituir. Bom, Joyce, a minha sugestão é, se você dispõe aí no seu computador da sua declaração de imposto de renda do ano anterior, faça ali uma simulação, utilizando o programa do ano atual mesmo, João, utilizando a declaração do ano atual, se houve algum ajuste salarial, se teve algum aumento de renda, se tem ali modificação de custos e despesas, faça ali uma simulação, utilizando o próprio programa deste ano. Ali é possível, então, verificar se houve alguma mudança e ali, então, verificar aquele 6% do que pode ser doado. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Carlos Augusto, da cidade de Canoas. Para quem posso fazer a doação? Existe algum lugar em que encontro essas ONGs ou projetos? Excelente pergunta. De onde é o nosso... É de Canoas. De Canoas, um abraço para todos de Canoas que nos assistem e nos prestigiam, aí é sempre uma satisfação. Bem, sim, importante destacar que todos esses projetos, essas ONGs, essas instituições, elas são fiscalizadas, elas têm seus projetos vinculados ao município ou aos conselhos, Conselho Estadual da Cultura, Conselho do Desporto e também as prefeituras, elas quase que na sua totalidade dispõem lá no seu site lá da prefeitura a forma de doar. E tem lá uma lista gigante, por exemplo, eu destaco aqui, João, Porto Alegre, Canoas. Canoas nós temos lá na prefeitura de Canoas, no site canoas.rs.gov.br, serviços, barra serviços, barra fundos, ifem municipais. Então, lá no site da prefeitura de Canoas, é possível encontrar. Porto Alegre tem um site, que é doações.prefeitura.poa.br, e nós temos para o Fundo do Idoso, eu anotei aqui, são 36 projetos para o Fundo do Idoso e 88 projetos para o Fundo Criança. Então, sim, junto a esses locais, oficiais, prefeituras, os conselhos estadual, federal, enfim, lá que se encontram essas instituições. Não, é importante que cada um que tem de diferentes cidades devem também ter lá projetos, como a cidade de Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, Bagé, Uruguaiana, Passo Fundo, todas as cidades devem ter projetos cadastrados lá. Exatamente, exatamente. Muito importante porque isso traz credibilidade também. Bom, a conversa está muito boa, mas o tempo passa rapidinho, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Bem rapidinho, fiquem com a gente. Já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, né? Lembrando você de casa, se tem alguma dúvida relacionada às diversas áreas do direito e empreendedorismo, mande a sua pergunta para cá no nosso WhatsApp, que aparece na tela, que é o DD51-985-946-773. ou mande a sua pergunta também para o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba TVE.com.br. Hoje nós estamos falando sobre direito comercial e quem está aqui tirando dúvidas sobre questões tributárias hoje é o Evanira Guiar, diretor operacional da Fortes Group. Bom, vamos continuar. Então, quem está conosco aqui é uma pergunta do nosso telespectador, Felipe, aqui de Porto Alegre. Até quando eu posso doar? Se não fizer agora, antes do final do ano, tem outra forma de doar? Muito bem, obrigado pela pergunta, Felipe. Sim, eu posso doar o ano todo. Então, fiquem tranquilos. Quem quiser realizar uma doação, ajudar uma instituição, pode realizar durante todo o ano. Temos aí algumas diferenças quanto ao prazo para fazer essa doação. Primeiro, temos até o último dia útil do ano, que eu acredito que seja dia 28 de dezembro, neste ano de 2023, para fazer essa doação. Por quê? Porque esse pagamento, essa doação, ela tem que ser depositada em conta. Então, tem que até amanhã, então, para aproveitar o dia 28. Até o dia 28, exatamente. Então, essa doação, ela tem que ser efetuada. Para quê? Para que a pessoa física ou jurídica, no caso aqui, vamos falar de pessoa física, possa direcionar a sua doação. Eu posso fazer aquele destino de até 6% para uma instituição em que eu vou entrar lá, no site, lá do Conselho de Assistência ou da Prefeitura, e vou direcionar a minha doação, o meu valor, diretamente para aquele fundo, aquele projeto. Pode escolher o projeto, hein? Posso escolher. Dentro do ano. Virado o ano, se eu quiser ainda aproveitar na declaração referente a 2023, que vai ser lá de março, abril ou maio de 2024, lá, naquela declaração, se eu não fiz a doação durante o ano, eu também posso fazer a doação direta na minha declaração de Imposto de Renda, onde eu vou, naquele caso, escolher apenas o município. A diferença é que eu posso, daí, destinar 3% para criança e adolescente e 3% do Imposto de Renda devido registro das pessoas que entregam pelo modelo completo. Então, eu poderia destinar 3% para criança e adolescente e 3% para o fundo idoso, mas não poderia escolher a instituição. Então, essa é a grande diferença. Eu posso, durante o ano, escolher a instituição. Diretamente, na declaração, eu não posso escolher a instituição, somente o município ao qual eu quero destinar a parte do Imposto de Renda. Esse 6%, como é que se calcula? Vamos, por exemplo, se a pessoa vai pagar R$ 1.000 de imposto, nesse caso, pode doar R$ 60, 6%. Seria isso, mas, veja bem, a pessoa que vai pagar o imposto, não necessariamente o imposto a ser pago, João, é o imposto devido. Mas, como assim? Não é só o que eu devo. Vamos usar, por exemplo, uma pessoa que teve ao longo do ano, certo, uma renda, sei lá, de R$ 100 e teve R$ 10 retido ao longo do ano. Mas, ela teve mais uma renda de aluguel. E, agora, na sua declaração de Imposto de Renda, aquele R$ 10 que ela pagou ao longo do ano, por quê? Retenção na fonte é pagar imposto. Pagou ao longo do ano R$ 10. Agora, ela vai ter que pagar mais R$ 2 para complementar aquele R$ 10, ela vai pagar R$ 12. Então, João, na verdade, é 6% do R$ 12 e não necessariamente 6% daquele DARF que a pessoa paga. Muito boa a sua pergunta e ela é bem esclarecedora. Quando a gente faz a preparação da nossa declaração de Imposto de Renda e vai colocar todas as suas receitas, despesas ou aproveitar o desconto simplificado, vai ter um campinho chamado Base de Cálculo do Imposto de Renda. Ali que vai ser calculado o Imposto de Renda devido e deduzido as retenções. Aquele Imposto de Renda devido é a base do 6%. E uma questão, falou que até amanhã para poder pagar e aproveitar e escolher o projeto e é 6%. Ano que vem a pessoa não vai poder escolher o projeto, mas também vai pagar 6%? Sim, ela poderá ainda assim destinar até 6%. 3% para criança e adolescente e 3% para o idoso. Serão dois DARFs, que é o documento de arrecadação da Recita Federal, que o próprio sistema já permite calcular e a pessoa marca o valor, ele já indica o quanto que eu posso doar. O próprio programa já diz esse percentual. Eu posso botar um valor menor, normalmente eu aconselho usar o valor total indicado pelo programa e quando a pessoa fizer o pagamento do seu DARF, do Imposto de Renda, já vai ser deduzida esta doação e esses DARFs, que no caso a pessoa tem imposto a pagar. Tem mais uma doação para criança e adolescente, mais uma doação para o fundo do idoso, ele vai pagar 3 DARFs e vai, se for o caso, restituir também depois. Mas no caso ele vai pagar 3 DARFs. Essa doação, ela, vamos supor, o Imposto de Renda pode pagar até 10 vezes conforme o valor. A doação também pode ser parcelada em 10 vezes? Não. A doação, ela tem que ser efetuada junto com a primeira cota do Imposto de Renda ou cota única. Bom, vamos para a pergunta da telespectadora Paola, aqui de Porto Alegre. Qualquer empresa pode fazer doação? Como saber qual o valor que posso doar? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, como eu sempre digo, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode e deve, na minha opinião, fazer doação, João e Paola. porém, a diferença é que somente usufruirá da dedução do Imposto de Renda a pagar a empresa que for tributada pelo lucro real, que é uma sistemática muito parecida com a apuração do Imposto de Renda pelo modelo completo na pessoa física. O lucro real, a empresa vai ter, então, suas receitas, custos e despesas, e ali vai ter a base de cálculo do seu imposto. calcula o Imposto de Renda, deste valor, ele poderá doar 1% para o fundo do idoso, 1% para a criança e adolescente e 4% para outros conselhos, como, por exemplo, do desporto, da audiovisual, entre outros. Então, as pessoas jurídicas podem, no total, doar até 4% do seu Imposto de Renda devido. Esses, então, tributados pelo lucro real. Tem aqui a pergunta da telespectadora Karine, da Vila Ipiranga, aqui de Porto Alegre. Como saber se a instituição que eu vou doar é séria e vai usar o valor da forma correta? Bem, esse realmente é um grande ponto que gera insegurança nas pessoas que pensam em doar, mas não tem segurança segurança se aquilo vai ser realmente destinado à instituição ou vai ter, vamos lá, não digo que aconteça, mas o medo da pessoa que tem algum desvio de finalidade. Bom, saiba, Karine, que estes projetos, eles têm que ser aprovados, eles são fiscalizados, depois que há o recebimento dessas doações, essas instituições, elas têm que prestar contas para aquelas órgãos públicos que fiscalizam todos esses projetos, os mandatários dessas instituições, eles assumem compromissos, inclusive respondem pessoalmente por algum problema que aconteça, mas, veja bem, na minha opinião, a forma mais apropriada que a pessoa tem para saber se aquele recurso que ela está destinando para aquela instituição, a forma mais apropriada tem é conhecer a instituição, visita, conhece, vai lá, acompanha aquela atividade, conversa com as pessoas as quais você está ajudando, acho que essa é a melhor forma, essa aproximação da nossa sociedade com essas instituições, muitas delas filantrópicas e que trazem muito alento para uma comunidade muitas vezes carente, sem nenhuma condição de se com famílias carentes, que não tem condições de se sustentar e essas instituições muitas vezes são a única fonte, a única forma que elas têm de serem auxiliadas nas suas necessidades, então conheça essas instituições. Mas, possibilidade, pode conhecer pela vida corrida que as pessoas têm hoje, trabalho, cuida da casa, estuda, mas essas instituições são fiscalizadas, tem que apresentar comprovante de tudo, todos os gastos. Tudo, exatamente. Bom, a pergunta do telespectador é a Sara aqui de Porto Alegre, cite algumas instituições que são favorecidas com essas doações. Muito bem, Sara, obrigado pela pergunta, eu fico muito grato porque traz aqui a oportunidade de indicar, entre aspas, eu estou aqui trazendo um pequeno número de instituições as quais podem ser auxiliadas pela nossa comunidade, os nossos consumidores. Vamos lá. Fundação de Assistência Social, a FASC, o Instituto Pró-Saúde, Lar da Amizade, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, Lar Maria de Nazaré, Amparo Santa Cruz, um abraço para o pessoal do Amparo Santa Cruz, muitos churrascos, muitos fandangos, a gente participou, uma instituição bem importante que atende muitos jovens. o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, o Asilo Padre Cacique, a Associação de Cegos Luiz Braile, ONG Parceiros Voluntários, que faz um trabalho tão importante, o Instituto do Câncer Infantil, Casa Menino Jesus de Praga, que também faz um trabalho excelente, entre outros. Vou destacar aqui um projeto que a gente acompanha como contadores, o Instituto Social Pertence, que utiliza recursos aprovados lá pela Lei Rouanet, do Instituto Social Pertence, que faz um trabalho muito bonito aí junto a jovens e adultos com deficiência. Então, um abraço para o pessoal lá do Instituto Social Pertence. Bom, temos uma pergunta, talvez eu não tenho para as últimas perguntas aqui, a pergunta da Viviane de Sarendi, aqui de Porto Alegre. somente quem faz a declaração completa que pode fazer a doação para ONGs e projetos? Eu repito várias vezes na minha fala que qualquer pessoa pode e deve realizar a sua parte junto à sociedade. Fazer uma destinação daquilo que já pagaria para o governo, que iria lá para um fundo gerenciado pelo governo federal, é diferente de direcionar esse recurso aí na sua comunidade, aí no seu município. Mas, a diferença é que somente usufruirão do benefício fiscal pessoas físicas que recolhem pelo modelo completo e pessoas jurídicas que fazem apuração do lucro pelo método do lucro real. Então, é interessante, mas o importante sempre é doar, ajudar, de alguma maneira, isso que é o mais importante. Então, eu queria te agradecer pela participação, o programa passou voando, agradecer também a nossa audiência qualificada e um grande abraço e até amanhã. E aí